Foda-se o dinheiro e fogo nos assista Eu só quero um Brasil com um pouco mais de justiça Foda-se os corruptos e fogo nos assista Eu só quero um Brasil com um pouco mais de justiça Nordeste no rap, é o Kapani, lança nova Esse é o hit dos moleques, mano Vou chamar de foda, saia-se Chama pra soda, porque agora entendo a frase A moda é criticar a moda, pra falar que é de verdade Vou chamar o som de shit, enquanto eu escuto ele no áudio Vou falar que isso é hit, vão jogar e dar dislike Vou olhar pro meu cabelo e falar do tênis da Nike Mas nunca vi nenhum, bota a corrente da minha bike Enquanto uns tem patrocínio, outros determinação Isso difere quem conquista e quem tem tudo nas mãos Enquanto uns tem grana pra viagem, outros seão da passagem Política andando de Mercedes e o seu povo a Mercedes Que no país da sacanagem a desigualdade é tão presente Quanto os funk nos mandela Vi que o cotidiano é sofrido de alguns Conteúdo pra vir até tema de filme e novela E veja atores ganhando milhões Se as mesmas visões, lições, vivências, dores e sequelas Pensa que as cenas de mortes que ocorrem nas vielas Se as mesmas que o pobre passa dia a dia nas favelas Somos manda caro no sertão, enfim Resistência infeliz, sendo espinha e não prego Vivo o que prego, não nego Versos tipo original Netflix Tão achando que é beatbox e se fazendo de cego Pra quem pensa que só negro fala de racismo Tá mais perdido que adora aventureira Enquanto isso, infelizmente, mais um dos nossos amigos Vai vestir mais cedo o paletó de madeira Chapá, a fortaleza tem tumulto Fogo nos assista, nos macista, não nos blues Vagabundo debaixo do viaduto Al Capone em atentado Vários cone bem bolado pra viajar no meio de mundo Já se sentia astuto No meio disso tudo encontrei-me E hoje não mais confuso De preto é luto China, saias e manda caru De que nem na quinta os cururu vão chubir Vão samar um sete um, mas quem tá aí Passa o beco os beat, a gela não deixa sucubir E isso é MC, não pela porra do dia em si Enfim, salvar a vida dos parceiros Me adianto, sigo em frente Blesshead só verdadeiro Um salve pro mano do beat, enquanto o noise ensaia Chapá do disco ao beat, mais um hit no beat Só pra complementar a treca com os rabo de saia Nada é em vão Dinheiro é mato Porque sofrer demais Porque o dinheiro mata Viver sem liberdade De alma limitada Minha alma não vai pra vala Vendedores de pensamento Se vendendo, destruindo em corações Famílias perdidas nas destruições Alma com depressão Não se diz que é normal Foda meu povo com isso E o preconceito racial Vem capitano, pra quem acha que só branco pode Só pode tá mais perdido que a Dory no oceano O seu flow made em China, construído por Ibope Só corros menor da quebrada Que droga tão procurando Fechado com um saiazinho E manda igual um saiadinho Para surpreender todos desavisados E isso é MC, não pela droga do DIN Mas pra não dar mais corda ou DIN Já enforcados Cariri no rap, isso é bem mais que postura Mostrando que Nordeste é muito mais do que Bacu E rapadura, então me desculpa Jay-Z não Me desculpa a sabotagem Perdoe os MCs que não entenderam a sua mensagem No país da sacanagem Onde tem depressão, eles chamam de viadagem E onde os políticos te tratam como porcos Mas na real, eles que querem lavagem É uma lavagem cerebral cruel Em manos que querem ser o brau E acabam como o Biel La casa de papel, não, board box Pois não enxergam o valor de breaks e beatbox E eu sei, não costumo ser assim Costumo ser na minha E o mano tranco em mim Não deixo vos um conselho meio óbvio Nunca mais despertem o meu demônio do ódio